Olá clientes e amigos do Guarani Auto Persas, registrando aqui mais uma inspeção em embalo, par de carenagens laterais para moto de Tally Joy com defletor de ar, produto usado em bom estado de conservação, não apresenta quebras, não apresenta trincas, produto possui o selo do Guarani Auto Persas, já foi inspecionado, certo? O cliente está nos mandando WhatsApp aqui e vai estar conferindo o produto de modo online pelo Guarani Auto Persas.